Resumo do trabalho de Lúcia Iguchi com a sua moda conceitual e a joalheria contemporânea. Painéis abstratos, onde utiliza-se como matéria-prima a lã e a seda e muita textura que a seda propicia. A seguir, os painéis figurativos de Mostras de Cissa Mora, onde também o tridimensional é explorado. E a seguir, a peça apresentada, que é Despertar, de 40 por 50.